Olá! Finalmente fazendo um tour pela minha casa, que não é bem minha porque é alugada, mas eu vou fazer um tour. Vamos começar por aqui. Ah, não arrumei, tá? Porque vocês já estão acostumados a ver minha casa bagunçar, então eu não vou fingir. Tipo assim, ai nossa, que casa arrumada, porque não é. Aqui é a mesa. A gente não tem seis amigos, mas a gente tem seis lugares, caso um dia a gente tenha amigos. Minha árvore de Natal, sim, estamos em Março, mas eu paguei caro por essa árvore, na verdade nem terminou de pagar ainda. Então ela não vai ficar aqui, porque eu não sei, eu não acho certo, não acho que é certo usar uma vez só no ano. Aí a gente vem pra cá e tem o primeiro banheiro. É um lavado. É um banheiro, se tem privado é banheiro. Tem a privada quadrada, eu mostro a privada quadrada. Tá, não precisa mostrar tanto, senão vão ver que tá suja. Aqui é a área de serviço, bem organizada também. Uma lave seca, quem quiser comprar, tô vendendo só hoje. Aqui é a coisa dos cachorros. E a balança. E a balança. E aí aqui é a sala. E a gente tá aqui já faz alguns meses, mas ainda a gente tá um pouco de acampamento, assim. Porque a gente não tinha muitos móveis no apartamento. Quando a gente veio pra cá, que era o espaço maior. A gente foi montando ainda, então tá meio, tipo... O tapete que um a cada dez influenciadores tem. Não, dez a cada um. Não. Nove a cada dez influenciadores tem. O sofá, que agora chamam de pobre premium. A gente tem muita coisa de pobre premium plus. Pessoas falam, ai, nossa, que coisa brega. Porque o pobre começou a conseguir comprar, entendeu? Eu amo esse sofá, olha. Ele é grande. E ele entra todo aberto ainda. Eu acho esse sofá bem confortável. Ele é maravilhoso. Em compensação, o outro tá com essa mantinha de tão detonado que tá. Esse sofá deve ter, o quê? Deveu cinco anos. Mais, não? Nem sei, mas a nossa gata, que não está mais entre nós, ela estragou aqui. Os cachorros também comeram tudo. Mas eu vou fazer o quê? Preciso de outro, né? Ah, essa planta aqui é uma... Comigo ninguém pode. É só isso que eu sei sobre ela. Dentro dela tem patinhos e um bicho preguiça. Mas os cachorros não mexem, tá? Eles nem dão bola, na real. Não, eles não dão bola. Aqui é cozinha, a nossa geladeira. Esse espaço aqui, como vocês podem ver, né? Quando a gente veio morar aqui, já tinha esses armários. Então, tipo, aqui é pra geladeira dupla. A gente não tem uma geladeira dupla. A gente morava em apartamento. Na realidade, a geladeira dupla é um sonho, né? Que um dia vai acontecer. Aquela, assim, de duas portas, sabe? Que abre, assim, parece um armário. Ficaria mais legal aqui, mas é a que a gente tem por enquanto. Aqui é cozinha. Eu acho bem legal. O povo implica muito com esse cooktop vermelho. Ele já estava também na casa quando a gente veio. Mas eu acho ele bonito, tá? Não é um problema de vocês. Aqui é um lugar pro forno. Dando tem forno. Então, eu encosto em todas e eu vou esperando acender. As tomadas são todas smarts. Parece uma ideia legal, mas não é tão legal, não. Isso é bonito, mas não muda nada. Aqui é o quarto. Que é uma das coisas que a gente pagou mais caro, mas valeu total a pena. King size. Mas nem foi tão caro agora. A gente tem camas bem mais caras. Ah, aqui tem um negócio muito legal aqui. Quer ver? Vem cá. Ó, aqui a gente tem outra sala. É porque dá a volta na casa, não é? Aqui é um jardim de inverno com uma grama meio sintética. Algo assim. Algo assim. Aqui é o quarto, que é bem legal. É onde eu sei o proprietário ia fazer um closet. Acho que ia ficar legal se vocês fizessem aqui. Aqui é onde eu gravo, ó. A maior parte dos vídeos. O quarto aqui de frente para o guarda-roupa é aqui. É porque a luz é boa, né? Aqui tem um banheiro. E o aspirador fez xixi. Olha. Vai ficar tudo bem. Deixa ele descansando aí. Aqui o banheiro, né? Vocês sabem como é que é um banheiro. É tudo arriscadinho. Vocês vão ver que o outro banheiro é o contrário desse aqui. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, não façam esse tipo de pia, tá? Esse tipo de pia é muito nojento. Ele acumula muita sujeira. Porque... Aqui, ó. Detalhe, já limpei hoje, tá? Essa é a pasta de dente. Essa é a pasta de dente. Eu costumo gravar aqui no quarto, porque é o único lugar que tem ar-condicionado na casa. Vocês viram que a casa é bem grande? Isso aí é muito caro para colocar ar-condicionado em tudo. Aqui é o escritório. Não filma, né? Aquela do WhatsApp. Aqui tem uns quadrinhos. Mato. Só não filma o chão aqui. Por que não filma o chão? Só tem pelo de cachorro. Aqui sim é um lavabo. E aqui outro banheiro. Que a cor é o contrário daquele outro lá. Quantas vezes tu usou esse banheiro, Mayara? Duas, sei lá. E aqui é a parte mais legal da casa. Vocês estão preparados para ver? Não tem nada. Só caixa de produto. Coisa que nem está mais com a gente. A gente guardou caixa, tem que ficar fora. Esse aqui é o nosso roupeiro. Do antigo apartamento. E a gente tem um monte de quinquilharia. Estou guardado aí dentro. O que é que faltou mostrar? A rua aqui. Aqui é a churrasqueira. Mais conhecida como a casa do sapo. Porque tem um sapo que mora aqui embaixo também. Eu queria mostrar o Herbert para o pessoal. Ele só aparece à noite. Ah, não está aqui. Aqui é bagunça. É onde também ia ficar o Junker se a gente tivesse. É, não temos. Aqui não é nada por enquanto. A gente pretende colocar uma rede aqui. Talvez uma... Comprar uma piscina de plástico. Colocar aqui. Pera aí. E aqui é a sala. Os cachorros gostam de tomar... Banho de piscina. Aí aqui... Não, mas a gente vai ter que chamar o cara para cortar grama. Está complicado. Mas aqui não estava assim, né? Não. É que choveu bastante por causa do calor. Aqui é onde eu coloco comida para os passarinhos. E diga se de passagem tu fica bastante tempo aqui. Fica bastante tempo aqui. Eu gosto bastante de passarinho. Ela comprou até uma fonte para os passarinhos tomar banho. É. Agora estou até lá e faz uma imagem. E aqui é a entrada. E antes que vocês perguntem... Também não sei como que vou limpar esses vídeos. Porque com certeza não vai ser eu. É isso. Agora vocês me falam o que vocês mais gostaram da casa. E qual a parte que vocês vão querer vir limpar. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.